Fala galera, vamos para essa segunda parte do vídeo, essa segunda parte do desafio, o primo já está aqui, nós vamos para a fenda da calcedônia, se eu não me engano, ela fica aqui em cima, e meu joelho está me matando, mas o calçado adequado e a camisa certa estão me dando já um alívio, então escolher equipamento é essencial quando você fizer uma aventura dessa, vamos que vamos. Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala. 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 Com esse joelho Filmando e passando aqui Onde tem água Limo Pra mim fica complicado galera Por isso que eu botei a mão na frente da câmera E tal, porque meu joelho tá realmente Ferrado Então eu vou pra cá Daqui a pouco eu filme o mais Vamos que vamos galera Vim daqui Aqui ó Uma pequena árvore de amora Minha filha já me deu uma que tinha Ó, pouquíssimas Acho que já saiu da temporada E o pior é que essa porra Tem espinho pra caramba daqui galera Que símbolo da trilha Eu não sei o que que é Mas ainda tem que aprender isso Sensói amora Não sei o que é que é Não sei o que é Descobro Que é Ascobro Vou falar o que está me ajudando Pra caramba Nesse trajeto Aqui, calçado adequado A minha é a GS3000 da Vento Eu vou te falar O conforto no pé está muito bom Assim, preferências a gente tem Eu gosto muito do estilo dessa Mas, por exemplo A Jackal Evolution 2 é a minha querida Eu adoro aquela bota Eu acho ela muito mais confortável Quando eu boto essa Troco de uma pra outra Eu uso mais aquela Eu sinto a diferença Mas eu gosto muito do estilo dela Dessa Da GS3000 E não sei Eu tenho a impressão que ela me protege um pouco mais Pode ser por causa da cara dela Então, eu tenho essa impressão Mas Quando eu vou fazer alguma coisa dessa Alguma aventura Uma trilha assim Eu tento usar ela E assim Não estou sentindo Nenhum desconforto no pé Vamos que vamos Galera Aqui está subindo E está ficando difícil para mim Gravar E assim Jumbo E assim Já E assim Diz O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?